Os irmãos que estão, elas todas nunca adormeceram. Não fala que foi seu avô que adormeceram, ou que fala que foi sua avô que adormeceram, todos elas sendo adormeceram. Mas o que que aconteceu? Aí vem o risco. E naquele momento elas despertaram do sono. Despertaram porque estava vindo o esposo. E o que que aconteceu? Entendeu? Aquelas que estavam com a sua monta cheia, levantaram, prepararam a sua monta. Estava no presente de Deus. Então, aquelas, glória a Deus, aleluia, elas prepararam e foram, irmãos, aleluia com Jesus. Glória a Deus! Aquelas entraram na boca do cordeiro, porque, irmãos, elas estavam com a monta cheia. Elas estavam preparadas. Então, quando o esposo chegou, elas foram com ele. Elas estavam com ele. E quando elas entraram, irmãos, as cinco virgens prudentes, o que que aconteceu? A porta se fechou. A porta fechou a igreja. Quem ouviu, quem leu que a porta fechou? Então, o que que aconteceu, irmãos, aleluia? Aquelas virgens, irmãos, ficou preocupadas, né? Antes da vida do esposo chegaram, elas olharam e não tinham azeite na planta. Ficaram preocupadas. Aí, o que que elas fizeram? Queriam azeite emprestado. Queriam azeite emprestado. Queriam que as virgens prudentes, né? Tirasse um pouco do azeite dela, pudessem para elas. Mas elas não puderam fazer, porque iam saltar a igreja. E elas, então, dizem, olha, então, vai para quem vende e comprar para si. Porque senão vai faltar a nós e vai faltar a vocês também. Nesse momento, elas foram comprar a igreja. Quando chegou, as cinco virgens prudentes já estavam na boca do português. E aquela, assim, batia na porta e pedia para que Jesus abrisse, que a esposa abrisse aquela porta. Mas ele não abriu mais. A porta fechou, fechou. E elas ficaram gritando. Abre-nos a porta. O que que houve? Esposo disse, Eu não te conheço. Não conheço. Não conheço. Né? Ele disse, Eu não conheço vocês. Glória a Deus a Deus. Então, a nossa palavra de Deus está muito claro. O crente, um estudante. É quem está sempre vigiando. É quem está sempre orando. Hoje que vier em cima dele, né? A fé dele não muda nada. A fé dele é uma só. Agora é você, esse crente. Qualquer coisinha vira a cara e vira... Né? Não quer mais saber. De nada. É o crente louco. Quem é louco aí? Ninguém quer ser louco. Mas quem é prudente aí? Glória a Deus. Então, nós temos que ser prudente, viu? E ali, nós sei o que aconteceu. Elas não tiveram jeito de comprar, não compraram. E aquelas virgens prudentes não puderam emprestar para elas. E elas se caem do lado de fora. E Jesus, o que é verdadeiro do povo, é o que me sabe. E aqui está dizendo mais do que a palavra do Senhor. Mas aleluia. Está dizendo assim, louvado que seja a Deus, né? E eles respondendo que sem verdade vos digo. Que não conheço. Vigiai-vos porque não sabeis. O dia e nem a hora que o Filho do homem há de vida. Vem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos vigiar a nossa terra em nome de Jesus. Vamos olhar somente para Jesus e Deus. Vamos dar parte do Senhor. A coisa é do feio. Tem pessoas talvez chegando na igreja até um pouquinho. A gente está aqui. Não, mas Jesus está aqui. Ele disse a palavra que é um P2. Eu tenho ouvido o nome dele. Ele estaria no nosso meio. Ele estaria no nosso meio. Ele estaria no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Então a igreja é o momento de nós virar. Vigiai-vos. Tem muitos crentes que podem consertar com Deus. Está se visitando a igreja. Vai em deitar. Fazendo um dia que o diabo quer. Não faz a vontade de Deus. Conserta-se. A palavra de Deus está dizendo essa noite para nós vigiar. Glória a Deus. Vigiar. Vigiar. Está dizendo para nós vigiar. Que não sabemos nem a hora e nem o dia em que há. Ele vai vir o vosso Senhor. Jesus é rabino a hora que nós nem estamos pensando, igreja. Ele vai me perguntar. Cadê os crentes loucos? Os crentes loucos vão ficar. Porque nós vamos vigiar-nos. Não sejamos um crente louco. Uma virgem louca. Mas sejamos uma virgem prudente. Uma pessoa. Aleluia. Sabe, irmão Jesus. Esperando a vossa do Senhor. Alguma coisa me impede aí, irmão. Eu tenho que sair dela. Mas não saia. Me pegue. Mas não. Nos costa para sair do pecado. Nos costa para sair da vaidade. Jesus. O Senhor estava falando que nós. Ele tem que prestar. E nós estamos vendo acontecer na face dessa terra. Jesus está prestando com Deus. Quanto mais nós nos sentar diante dEle. Nós nos sentar diante dEle. Nós nos sentar diante dEle. O que é que adianta o homem, irmão? Aleluia. Ganhou o mundo todo e perdeu a sua salvação, igreja. Naquele último dia. Ele perdeu a salvação. O que que está te impedindo ainda? O que que você acha que impede você entrar no meio de Deus? Salina. Salina, sim mesmo. Olha. Nós temos que examinar nós mesmos. Vê o que que está precisando. O que que nós estamos fazendo. E vamos fazer em nome de Jesus. Aleluia. Para nós ganhar a nossa salvação. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos. Olha. Eu quero dizer para a igreja nesta noite. Jesus está voltando. Ele não quer levar uma força. Uma pessoa só. Não quer levar a força. Daí você derraram o sangue dele por todos nós, igreja. Glória a Deus. Não é porque tem quatro fiel. O fato que é o fato que é o fato. O filho que está vigiando. Cinco que está vigiando. Isso tem que mandar. Vamos vigiar em nome de Jesus. Para nós entrarmos no céu pela porta. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus. Vamos vigiar. Porque Jesus está voltando. Ele antes de ter aquela virgem prudente. Viu? A virgem prudente. Aquela virgem, irmãos. Aleluia. Que não tem nada que abate a fé dela. Glória a Deus. Viu? Não precisa ter essa fé latida. Qualquer coisa que acontece. Ele cresceu. Ele cresceu. Ele cresceu. Lá na igreja. Lá na igreja. Lá tem uma perseguição. Lá tem uma perseguição. Lá tem uma perseguição. Não é uma perseguição. Olha para Jesus. Ah, mas que a irmã me olhou assim. Que a irmã falou algo que não me agradou. Você tem nada que ter com isso. Você tem com Jesus. É Jesus que vai te salvar. Não, não, não. Tá? Mas, Valdeiro, fala um negócio. Aqui eu não gostei. No orto de Jesus. Quem vai te salvar é isso. Não olhe para os testores. Você está olhando para o Senhor. Você vai querer a sua salvação. Ele vai ficar. E você também. Amém. Vamos olhar somente para Jesus. Aleluia. Que é o apoio do Senhor. Na nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos olhar somente para Ele. Chegou na igreja. Tem três pessoas. Amém. Tem quatro. Amém. Tem cem. Amém. Todo jeito que você entra na igreja. Você sabe que Jesus está vivo. Amém. Você vai querer a sua salvação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma des желinho. Tomei ska salvou o corpo da igreja. Pelo amor doente. Pelo amor doente. Pelo amor de a igreja. Pelo amor do amor da igreja. Estamos vigente.